Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Rust galera Aonde estamos aqui cara? Entrando numa caverna velho, não sei se eu vou conseguir entrar porque tá lagando pra caramba Tá dando minério aqui cara, ó, dá uma olhada aí velho Tá minério velho, só minério, pedra aqui cara Vamos pegar bastante item aqui, muito pedra, minério de enxofre Cara, gostei velho, primeira vez que estamos aqui na caverna galera Aonde foi a dica do inscrito, metralha, tenta ir na caverna, vai com a picareta Que tu vai conseguir muito metal cara, mas eu tô ouvindo barulho de morcego Muito morcego Pode ser que alguns morcegos aí venham a encher o saco Cara, e aí? Eu vou arriscar cara Deixa eu ligar a tocha aqui Cara velho, tô gostando muito não velho Tem minério ali ó Tem mais aqui Vamos ver o que que tem aqui Alguém colocou uma pedra aqui cara Só na loucura aqui velho Só na loucura Será que eu não encontro nenhum bicho aqui cara Não sei se tem bicho Eu acho que não tem bicho Tô só aprofundando cara Depois eu não vou conseguir sair daqui Eu vou perder tudo cara Será que essas pedras dá pra quebrar cara? Não, não dá Então pra que que a gente vem aqui cara? Não gostei muito dessa caverna não, não tem nada? Ah cara, vou voltar lá pra cima Lá, vou me preparar Depois a gente vem pra cá cara Isso assim eu não me perdi velho Eu acho que eu me perdi hein E agora? Onde eu vou? Onde estamos? Cara, vamos lá Eu tô com fome velho Deixa eu Deixa eu comer aqui um Um gogumelo Vou colocar aqui no lugar da coisa aqui Depois a gente vê o que a gente faz Ai come aí cara Come aí Come aí Tá com fome velho E a caverna é perto da minha base aqui galera Então vai ser fácil Vai ser de boa Opa, não é pra Vamos pegar a picareta cara A picareta Isso cara Vamos lá Vamos lá Vamos ficar com essa picareta na mão galera Que depois qualquer coisa a gente vem explorar aqui Cara, eu tô Eu caí duas vezes do server galera Só pra vocês terem noção Vou fechar essa porta Vou fechar a porta aqui Deixar fechadinha Ó, tem material aqui cara Não é material Enxofre Minério de alta qualidade Enxofre Pedra Pedra Cara, eu tô precisando de bastante pedra cara Eu acho que mais importante pra mim seria a pedra Pra eu passar a base pra pedra de novo Vamos baixar aqui Vamos pegar aqui Vamos lá Vamos pegando pedra 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 é mato aqui cara Com essa picareta aqui Vou falar pro centro Olha Acho que duas Pronto Já achamos bastante Vou pegar essa pedra aqui Ah, dá pra pegar essa pedra cara Dá pra minerar a pedra dentro do carrinho cara Imagina essa cena velho Você chegar numa Num minério assim E achar um cara Mineirando dentro do carrinho cara Meio sinistro Mas tá aí cara Tamo pegando aí Vamos ver Olha lá Pedra é mato aí cara Vamos lá Vamos pegar pedra Caramba velho Beleza Vamos ver se tem alguma coisa pra lá Tem uma porta Pra cá tem uma um carrinho Galera Eu vou deixar pra explorar outro dia cara Eu tô com medo? Não sei cara Agora eu vim daqui Se eu for pra cá tem alguma coisa Ô Ô Musiquinha Musiquinha Vorta Musiquinha Sai Sai daí metade Tem musiquinha Vorta Que isso cara É um bugzinho Básico Vamos sair daqui galera Porque é o seguinte Não é muito bom A caverna fica perto da base Eu acho né Se eu não me perder Ó Tecido cara Tecido Tecido é muito bom Muito bom pra ajudar a gente Aqui cara Que isso Pedra Mas pedra Não pega Cara É o seguinte Tô aqui meio apavorado Tem alguns inscritos aí Não sei se vocês podem me ajudar Mas se tiver algum inscrito Que tem um rust Queira jogar com tio metrada Mano Entra aí no servidor Pra ajudar a gente Porque cara É difícil Quando você morre Alguém derruba a tua base Cara Meu Deus do céu Deixa eu ver Cadê minha base Olha ali ó Minha casinha Fica atrás da minha casa Olha como é que chama Caverna Dá pra gente explorar De boa Sossegado Pegar algumas coisas Deixa eu ver aqui Olha o cara Caiu o que aqui Deixa eu jogar Vou jogar essa semente fora Cara Essa semente não presta pra nada Deixa eu ver Cadê os cogumelos Por enquanto pra mim Não presta pra nada Cara Essa semente Fazer a base de pedra Aqui já Passar ela pra pedra Vamos lá cara No último episódio A gente tá desse jeito Agora a gente tá um pouco Melhorzinho Cara Vamos lá Aí ó Já quero passar De pedra direto Cara Passar de pedra Já na real Aqui Show galera Agora eu vou passar o teto Ah não dá mais Cara Preciso de pedra Deixa eu ver aqui Cara Deixa eu Ah consigo fazer o baú Já cara Fazer dois baú Fazer dois baú Galera Que pelo menos A festa de madeira Depois a gente faz Vou fazer a lança Depois O que é isso aqui Cara Dá pra pôr Aqui Pra fazer o que Não sei o que Dá pra fazer Com aquilo aí Tenho duas Cadê o baú Estão fazendo o baú Vou precisar de mais pedra Esse é o problema Passei aqui Algumas partes Pra pedra Mas e esse resto Aqui Foi pra passar Pra atualizar Pra blindado Tem como atualizar Pra blindado Chapa de metal Blindado Vai cinquenta metal De alta qualidade Quatrocentas pedras E trezentas madeira Cara Vai muita coisa Pra fazer a base blindada Tá ligado Pra fazer o bagulho Parrudo Deixa eu colocar o baú aqui Vai abre aí cara Vamos abrir aqui Vamos passar esse bagulho Pra cá Vamos passar Não cara Tecido não Que eu vou fazer uma cama Cara Cadê Vou fazer o saco de dormir Fazer dois Tranquilo Isso aqui vai pra cá Isso aqui vai pra cá Que eu não vou fazer nada Agora com isso aqui Linha de costura Vai pra cá Mais metal Pra cá Mais bagulho Pra cá O que é isso? É chapa? Ah, lona Cara Ó metal Cara Vamos lá Vamos colocar pra cá Madeira Eu tenho a vontade Madeira Eu tenho a vontade Pedra de enxofre Essa outra aqui Deixa eu ver aqui Isso aqui também Cara Vamos guardar tudo Ah Tem que guardar uma chave Aqui O que eu posso pôr? Eu vou pôr outro baú Caramba Não Vamos pôr outro baú Galera Não dá pra pôr em cima Ai que bonitinho Seria bom se desse, né? Aí Vamos colocar aqui Aí eu coloco Uma chave aqui dentro Se eu morrer Cara Eu tinha feito o saco de dormir Cadê o saco de dormir? Fazer dois sacos De dormir? Será? Fazer dois sacos De dormir E colocar aí, cara Não tô afim de morrer Não, não tô afim De perder o saco De dormir, não Cara Eu preciso pegar Muita pedra E agora? Como é que a gente faz? Vou dar um rolezinho ali Pra ver qual é que é Acho que de frente ali Deve ter alguma coisa, cara Primeiro Vamos fechar aqui a porta Vamos esperar fazer o saco De dormir Vai que fizer o saco de dormir Ah, já tem dois sacos De dormir aqui, cara Já fiz dois aqui, ó Por falta de um Fiz dois Deixa eu ver aqui Vou pegar mais outro Vou colocar outro aqui Acho que tem mais outro aqui, cara Vou colocar todos, cara Vou colocar todos Parece que tem um limite, né? Vocês me dizem aí nos comentários Deixa eu ver aqui Tem um limite pra nascer, então Tamo com o saco, ó Vamos renomear ele, cara O que é isso aqui? Dar a um amigo Saquear Renomear saco O nable Saco 1 Mudar nome Saco 2 Vou colocar o 2 Pra não saber qual que é Não, é saco 2, metade Saco 2 Vamos mudar o nome do saco 2 Saco 3 Só mudando Saco 4 Aí, ó Já temos o nome Se caso aconteceria eu morrer Já sabe, né? Então vamos lá, galera Vamos ver se a gente consegue Um pouco de pedra Que é o que a gente Tá precisando, cara Vamos lá Vamos sair daqui Vamos sair parrudo daqui Tem um porco ali Eu vou matar aquele porco, cara Vou matar aquele porco Chega aí, porquinho Tu vai morrer, cara Cara Uma pancadinha que eu dei De gordura animal, cara Que eu tava precisando, velho Eu tava precisando de gordura animal Tá conseguindo Ouro Aê, cara Conseguimos muitos Muitos itens Vaca lentes Caraca, velho Deixa eu pegar aqui Agora vamos ver se a gente acha alguma coisa, cara Deixa eu ver aqui Cara, matei o porco com uma burlada só, cara Gorda Se caso o cara Ficar injuriado E quisesse matar Tá ligado? Não, mano Agora Agora eu tô vendo Que a gente tá conseguindo Fazer alguma coisa, velho Deixa eu ver aqui Uma basezinha ajeitada Aqui os caras Fão umas basezinhas Os caras tem umas ideias Muito zica, velho Olha só a base do camarada, velho O camarada deve ter Jogado horas e horas aí, cara O que é isso, cara? Eu tô me molhando já Deixa eu ver aqui Eu tô precisando de pedra, cara Não tem pedra aqui perto, cara Isso que eu acho incrível Aí o pessoal deve estar falando assim Mas essas pedras aí do teu lado Eu ouvi barulho, cara Eu ouvi barulho, velho Quando eu digo que ouvi barulho, cara Não foi coisa boa, cara Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou levar as coisas lá na base Vou cozinhar essa carninha aqui Pra nós comer Fazer uma costeleta de porco Vamos lá na base Eu tô tendo certeza Que se eu ficar rodando Com essas coisas aqui no meu inventário Eu vou morrer, cara É normal isso daí, cara O metralha sempre morre, né? O metralha Cara, o metralha não consegue fazer Uma série, cara Sem morrer Mas também, né, cara? Qual a graça de fazer a série Sem morrer, mano? Mas o cara é a Cepica, né? Deixa eu ir aqui O que é aquilo, cara? Vamos lá, vamos lá Cara, eu não tô fazendo quase nada aqui Vamos ver Vamos ver se eu consigo fazer Oh! Combustível de baixa qualidade, velho Vamos ver quantos que a gente consegue fazer A gente consegue fazer quantos? Eu tenho gordura animal Tenho três, cara Vamos ver Tecido Ah, gordura animal Consigo fazer seis, cara Seis Então vamos fazer seis Combustível aqui, cara Que daí pelo menos a gente já ajeita Que a Forge precisa de quantos combustível? Cinquenta combustível de quatro Iff Vai demorar pra caramba, velho Vai demorar por demais Poxa, doze? Por quê? Multiplica o bagulho? Que isso, cara? Quantos vai dar aqui? Vinte, cara! Tô não conseguindo Olha a mola, velho O pessoal falou pra mim guardar a mola Temos algumas outras coisas aqui Costeleta Cara, eu vou assar essas costeletas aqui, cara Vamos colocar aqui a costeletinha Acho que é só, né, cara? Costeleta Tem mais gordura ali, cara Cara, conseguimos vinte e quatro Vinte e quatro Aqui, ó Combustível de baixa qualidade, cara Isso daí pra gente É uma vitória Deixa eu comer aqui Hum, isso aqui eu vou Vou jogar fora, galera Isso, isso aqui é couro de animal Couro de animal Muitos... Armas e... Ah, tá, beleza Deixa eu colocar aqui Corda também eu vou colocar aqui O ouro eu vou O ouro não O osso, né? O que que eu fiz, cara? Não é pra largar, não? Semente de canho Outro, cara Eu larguei E agora? Eu larguei o bagulho? É isso mesmo? Ah, vamos lá, vamos lá Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Sai alguma comida aqui Alguma costelinha Aí, cara Já temos uma costelinha Pra comer aqui, ó Deixa eu colocar aqui Ei, rapaz Olha só Só na costela, velho Encheu a barriga quase 100% Deixa eu já comer, galera Porque senão o negócio Estraga, é isso? Aí, ó Estamos no conforto do nosso lar De boa, cara Conseguimos aí, ó Evoluir mais do que a primeira vez Lembra? Primeira vez, cara A gente tentou Tentou e não conseguiu Vou guardar o mapa aqui Porque o mapa não tá sendo muito viável Cara, eu vou atrás demais Vou atrás de mais animal, cara Vou atrás de um porco Se eu conseguir mais um porco Mais dois porcos Que eu conseguir matar, cara Um viadinho Eu já tô no lucro, cara Já tô no lucro Mas eu acho que eu não vou achar, não Conseguimos achar ali, ó Cara, eu só precisava de corno Ah, e o cavalo, o cavalo Eu vou matar o cavalo Aí ele entra dentro da agulha Ele entra ali, cara Se eu conseguisse matar ele Vem cá, cavalo Vem cá Ainda bem que não tem estamina, cara Vai, buga, buga Buga em algum lugar Buga em algum lugar Cara, olé Aê, cara Tem um porco aqui, cara Olha lá, cara Tô conseguindo muito item, cara Eu só precisava de gordura animal, cara Cadê? Tem um porco ali Tem um porco, tem um porco Aê, cara Olha só, velho Tão conseguindo muito item, cara Gordura Gordura, cara Gordura Sai gordura Sai gordura Gordura, cara Eu não quero fragmento de oço Eu só quero gordura, cara Gordura Oito gordura Mais gordura, cara Mais gordura, cara Ah, velho Vamos lá Vamos pra base Vamos pra base Por que que eu tô tão desesperado Pra conseguir gordura animal, cara Porque a gordura animal Ela vai me ajudar A fazer o que, cara Adivinha, adivinha Fazer a forge, cara Aí a gente já entra na era do metal Tá ligado? Aí agora Cara, em duas séries Eu consegui fazer O que eu não consegui fazer Em dois episódios Eu consegui fazer Aquilo que eu não consegui fazer Em nenhum esquema, cara Isso é louco, velho Vamos lá Deixa eu ver aqui Cadê? 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 Ah, eu tô com peito Vinte e oito Nossa, velho É muito Muito, 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 muito Cadê? 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 Vamos lá, cara Cara, agora vamos fazer Vinte e sete, cara Vamos fazer vinte e sete, velho Aqui, ó Preciso de cinquenta E pedra, duzentos, cara O pedra que vai embaçar, velho A pedra A pedra que vai me deixar Meio cabreiro Meio embaçado Ah, enquanto isso Eu vou cozinhar um porco aqui Vamos cozinhar um porquinho, galera Vamos cozinhar um porco Deixa eu ver aqui Deixa eu ver só isso, né, galera Deixa eu ver aqui Tá cozinhando Vamos lá, cara Faz pelo menos mais uns dez Desse aí já tô Nossa, eu já tô muito feliz, cara Vinte e oito Nossa, cara Mais trinta Tem que fazer trinta e quatro Trinta e quatro Trinta e quatro Mais dois Mais dois Mais dois Não, já deu, cara Já deu Cinquenta e seis Vixe, velho Olha lá, sessenta Coisa Já dá pra gente fazer a forja, cara Já começar a fazer Progredir no metal, velho Já dá pra gente começar Progredir no metal Só que eu vou precisar de pedra, velho E aí, como é que faz? Ouro Vou colocar aqui Trinta e um couro Ok Aí Tecido Show de... O que é isso aqui? Armário De ferramentas O pessoal tinha falado pra mim Um armário de autorização Como é que é isso, cara? Armário de autorização Nem sei o que é isso Mas vamos Ver aqui Tá, beleza, galera Eu vou estar finalizando o vídeo Que eu acho que o vídeo já Eu me empolguei demais Já ficou muito extenso Ai Ai, cara Cara, cara Não faz isso não, cara Ah, cara O urso aqui, velho Cara Tem urso aqui fora, velho Eu esqueci, galera Que se eu ficar assim O bagulho, ele Atrai o urso, cara Cara, já tô no limite aqui De comida Cara, o urso tá indo fora, velho E agora E agora? E agora, velho? E agora, velho? Olha lá, velho Onde é que tá esse urso, cara? O urso veio aqui Vai me matar de novo, cara Deixa eu ver, velho Deixa eu ver, velho Vamos lá, galera Eu vou finalizar o vídeo Tamo junto Valeu Metagame Mais um vídeo pra vocês Peace Obrigado.